MENINO DE BELÃO Nessa noite bela e fria, Oh, Maria, sua amém, Em seu povo ele dormia. O semblante do posto Que a José confundiu Era um ar de um marinho madeira, Deus que eu me vi. No tempo me escutava, O doutor ditava em lei, Mas Deus a mãe ensinava, Outro reino ele era o rei. Foi com João junto ao rio, Que esventou a confecer. Quando a bomba surgiu, No artismo da alegria. Meu Deus, Deus, Senhor, Porque estás aí ainda, Deixa que eu caminhe Contigo ao teu lado. O madeiro que te pesa É a nossa salvação. Deixa que eu te ajude A viver a paixão. Vim vulgar no caminhar, Todo mundo seguia, Mesmo sem se anunciar, A multidão lhe aparecia. Como o mar se aplanava, E o peixe lhe obedecia, Ao leproso o limpava, Ao pedir que o atendia. É o meu Deus, Deus, Senhor, Porque estás aí ainda, Deixa que eu caminhe Contigo ao teu lado. O madeiro que te pesa Meu Deus, Deus, Senhor, Meu Deus, Deus, Senhor, Porque estás aí ainda, Deixa que eu caminhe Contigo ao teu lado. O madeiro que te pesa É a nossa salvação. Deixa que eu te ajude A viver a paixão. É a nossa salvação. 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 É a nossa salvação.